Música Realizado pela primeira vez no Brasil, o município de Vila Velha cedia o primeiro torneio regional sudeste de ginástica rítmica, uma competição muito importante para o desenvolvimento de atletas em início de carreira. Esse é um projeto experimental, o torneio regional, é um projeto experimental que a Confederação Brasileira de Ginástica está desenvolvendo, é o nosso primeiro ano, que a gente dividiu por regiões um torneio nacional, daí vai sair as melhores de cada região para um evento nacional. Então quer dizer, realmente é o primeiro torneio regional desse ano, desse ciclo, e realmente é com muito orgulho que a Confederação traz esse torneio aqui para o Espírito Santo. Vila Velha é o berço do GR para o Espírito Santo, e trazer eventos desse porte, ele vem motivar os nossos alunos. Nós ainda temos mais dois ainda desse nível para realizar, que o objetivo é expandir esse núcleo de GR aqui em Vila Velha, montar mais um ou dois centros de excelência, para de fato tornar a Vila Velha a referência de ginástica rítmica. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, esses são os estados representados nesse torneio. E para Dausa Batista, presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica, o torneio tem o objetivo de avaliar e julgar melhor as ginastas. A finalidade dos torneios é justamente a massificação. E como quando ele era um torneio nacional único, o número de atletas era imenso, ficava quase que impossível fazer o julgamento dos atletas. E agora, sendo regional, as atletas serão mais bem julgadas, as notas serão muito mais justas e com certeza vão ter muito mais onde para continuar na modalidade. O estado é celeiro na formação de boas atletas. Aqui, temos grandes nomes da GR Nacional. E durante esses dias de competições, passarão por aqui novos talentos. Nós estamos com um número de 24 entidades, 250 atletas de quatro regiões, na região leste. E aqui do Espírito Santo nós teremos apenas, nos nossos projetinhos, crianças menores que vão fazer apenas apresentações hoje na nossa abertura. Elas irão participar de um torneio nacional, para o lado regional, para o nacional. Então, quatro de cada modalidade, no nível 1 e quatro no nível 2, nós vamos levar 32 ginastas para o torneio nacional. E elas vão ficar muito felizes. É um grande salto sair do regional para o nacional. A organização do evento também espera que o público venha torcer e prestigiar as ginastas. E todos os dias, quinta, sexta, sábado, a partir das 13 horas e no domingo pela manhã. A entrada é gratuita e é muito bonito, o ginásio está muito bonito e a gente espera aí uma força total de todos os familiares. A entrada é gratuita e a gente espera aí.